Música Olá amiga, olá amigo do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar Tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um vídeo inédito E desde já quero agradecer a você que está assistindo o vídeo no momento da exibição E a você que vai assistir não só esse vídeo como todo o conteúdo ou grande parte do conteúdo do canal Inclusive os últimos vídeos que tiveram muito bom acesso, especialmente o vídeo da Suzuki Polêmica, o pessoal gosta muito de uma polêmica Além da live com o Fred Sabino A novidade da poste da Audi na Fórmula 1 a partir de 2026 Esse vídeo, os próximos que virão ao longo dessa semana a gente vai ter novidades Vai ter a narração do WEC Devemos ter uma resenha do Grande Prêmio de Miami no domingo Minisco História vai voltar na sexta-feira Quinta-feira vai ter TBT, ou seja, amanhã tem TBT Mas antes de a gente abordar o assunto propriamente dito deste vídeo Eu quero compartilhar uma felicidade muito grande com vocês É que dia 17 de maio, no BH Shopping Vai acontecer um dos dias da Bienal do livro em Belo Horizonte E o Quase Heróis terá lançamento presencial Exatamente, gente Pela primeira vez um dos meus livros lançados pela Gulliver Editora Vai ter lançamento presencial De seis às oito da noite daquele dia, 17 de maio Anotem na agenda no BH Shopping no bairro Belvedere em Belo Horizonte Lançamento presencial de Quase Heróis na Bienal do Livro de Belo Horizonte Olha, a mão chega a tremer de emoção Muito legal isso Conto com a presença dos amigos e das amigas de Belo Horizonte De toda a região, toda a Grande BH, Contagem, Betim Vambora, vamos lá Nova Lima Vamos lá Para a sessão de autógrafos do Quase Heróis Podem levar também seus soldosos pequenos, tá? Não é proibido autografar nenhum livro É Bienal, é para isso É para a gente autografar bastante livros E eu espero que vocês comprem também Os exemplares da primeira tiragem de Quase Heróis Muito bem, o assunto desse vídeo que a gente está apresentando agora É Fórmula E Porque a categoria dos carros elétricos trouxe novidades técnicas E também novidades esportivas Visando a próxima temporada, a nona da história da categoria Foi apresentado em Mônaco o carro geração 3 Que será usado a partir da próxima temporada Eles colocam como campeonato bienal Ainda não se sabe se o campeonato realmente vai começar no fim de 22 Ou no início de 23, não importa Mas o Gen 3 que vocês estão vendo aí no vídeo Promocional da Fórmula E Foi lançado É uma proposta para ter um carro mais rápido Do que o atual Geração 2 já é um carro Uma boa evolução em relação ao Geração 1 Que é um carro que você trocava de carro Geração 2 não E o Geração 3 está sendo feito para ser um carro mais veloz Mas sei lá, esteticamente Achei estranho Esse novo projeto do carro da Fórmula E Mas enfim, desde que funcione Desde que atenda a premissa da categoria Seja rápido e competitivo Que a gente tenha melhores provas E também circuitos melhores Que essa é uma reclamação recorrente da ABBF e a Fórmula E Especialmente do público Que não curte muito os traçados Que são desenhados para a categoria A gente espera o melhor sempre Para uma categoria que veio para marcar uma posição Marcar um território Mas não para substituir a Fórmula 1 Sinceramente, não acredito Que a Fórmula E seja Uma substituta imediata da Fórmula 1 E acho que tão pouco isso vai acontecer Ou tão cedo isso vai acontecer Até porque tem havido Uma retração de investimentos Alguns fabricantes estão saindo A Audi saiu Sairá a Mercedes no fim desse campeonato A Porsche até fica Mas não se sabe até quando Vem a Maserati Mas enfim A DS Que é da subsidiária do grupo Citroën Sai com a Tachita E se associa com a Penske Já aconteceu uma movimentação grande No mercado de pilotos Nesse aspecto Porque o Jean-Ric Verne Por força do contrato Vai Migra para essa equipe De Fórmula E E vem o Stoffel von Dorn Que já sabe que não tem lugar Na Mercedes Porque a Mercedes está fora Que não tem Perspectiva na Fórmula Indy Pelo menos por enquanto Então o piloto belga Já se ajeitou E aí a péssima notícia Para o Sérgio Sete Câmara E também para o Antônio Giovinazzi Que vão ter que procurar Outros assentos Outras equipes A partir de 23 Temporada de 23 2022, 2023 Temporada de 23 Que pode ter Porque ainda não é oficial A gente não tem preto no branco Mas tem um acordo Lavrado De São Paulo Trazer o Brasil Finalmente Para o calendário Da Fórmula E A categoria De carros elétricos Já esteve na Argentina Em Porto Madeiro Já esteve no Uruguai Em Punta del Este Já teve provas legais No Parque O'Higgins Em Santiago E o Brasil Bateu na trave Duas vezes A primeira do Rio de Janeiro Numa pista Que seria no aterro do Flamengo Aí o IFAN Caiu de pau Caiu matando E cancelaram a prova Teria sido um acordo Da Prefeitura do Rio de Janeiro Aí todo mundo Deitou falação Para aquela história Do Eduardo Paes Até hoje não ter cumprido Né Paes Pabio De fazer um autódromo Substituto de Jacarepaguá Então a comunidade automobilística Meteu o cacete No então prefeito Que agora Voltou Ao cargo de Alcaide Do Rio de Janeiro Por sinal Num péssimo mandato Registres E Não houve a corrida A posteriori A Prefeitura de São Paulo Ou o governo Não lembro Mas com o João Dória A frente Também assinou Uma carta de intenções Assinou um compromisso Para sediar uma prova De Fórmula 1 e B Mas não foram dadas As garantias necessárias Inclusive o furo Da Não realização Da prova brasileira Foi meu Créditos a mim Sem falsa modéstia alguma E aí o evento Foi cancelado E agora Chega o prefeito Ricardo Nunes Se não me engano Ricardo Mendes Acho que é Ricardo Nunes É Tão de político Tem alguns que eu não consigo Nem lembrar Outros eu A memória não guarda Na cabeça Ainda mais Gente assim Irrelevante No cenário da política nacional A gente prefere Deixar pra lá Então o prefeito de São Paulo Assinou um contrato Com a Com o CEO O Alejandro Agag E É para trazer a Fórmula E A São Paulo Será no circuito Do EMB Ou seja Teremos o Sambódromo Sendo utilizado Mais uma vez É uma serventia boa Para um espaço Que já teve Quatro provas De Fórmula Indy Veremos como será O desenho Dessa pista E se o gênio Com J Um certo gênio Com J Da Fórmula E Não vai interferir Na questão do desenho Porque ele acha Que entende de tudo Que entende de política Que entende de física quântica De ciência De tecnologia De automobilismo Mas corre em categoria Movida a combustão Bula As regras Desportivas Enfim Caráter Não é bem o forte Desse sujeito Então Teremos aí A etapa Do ABB Fia Fórmula E Ou não No Brasil É claro Que a gente torce Para que o evento Venha Para trazer Investimento Para o automobilismo Brasileiro Trazer mais um evento Internacional Seria bom Se a gente tivesse A tria de O EC Fórmula E Fórmula 1 Mas infelizmente O EC Teve uma ruída De corda Absurda A Fórmula 1 Se sustenta Segue com o GP De São Paulo E agora Teremos o EPRI De São Paulo Tomara Repito Mais uma vez A gente tem que torcer Para que saia do papel Que não seja apenas Um sonho De uma noite De outono Da gente aqui Falando do ABB Fia Fórmula E Chegando ao Brasil Esperamos que isso Aconteça De fato Que a gente tenha A corrida do ABB Fia Fórmula E Em Interlagos Interlagos No Anhembi É O ruim de a gente Tem que fazer um vídeo Desse E às vezes Solta umas barbaridades Essa foi uma Dizer que a Fórmula E Vai ser Interlagos E não será Aliás Muita gente pergunta Por que a Fórmula E Não vai para o Autódromo Mesmo Quando correu em Mônaco Na pista completa Da Fórmula 1 Vocês viram a comparação Aliás Nós estamos aí Com imagens Do E-Pri de Mônaco Na tela Corrida ganha Por Stoffel Van Dorn 20 segundos Da pole position Do Mitch Evans Para pole do Charles Leclerc Na Fórmula 1 Ano passado A Fórmula ainda Precisa evoluir muito Na questão de desempenho De performance E de tempo Realmente Ela não vai ser comparada Com a Fórmula 1 Nem tem por que Se comparar com a Fórmula 1 São filosofias Completamente diferentes Mas também A lentidão do carro Incomoda um pouco Tomara que com a nova filosofia Com o G3 A Fórmula E Consiga Atingir seus objetivos E outra coisa Que a Fórmula E Tem que se preocupar Para o futuro É a debandada De algumas montadoras Porque já saiu a BMW Já saiu a Audi E vai sair a Mercedes Ao fim dessa temporada Vem a Maserati Ok Lindo, maravilhoso Vai associar com a Venturi Que era cliente da Mercedes E perde o status De aqui Mas é aquela história Copo meio cheio Copo meio vazio Tem 10 equipes confirmadas Será que vai ter A 11ª Será que a McLaren Realmente vai vir Para a Fórmula E Dúvidas Perguntas que ficam Por enquanto Sem resposta Assim como Se realmente teremos A Fórmula E Em São Paulo Bom O calendário Vai ser divulgado Certamente São Paulo estará Agora A gente vai ter que esperar Um pouco mais Porque vejam aí Vancouver Por exemplo Que tinha Uma data Para essa temporada Está fora Já não vai ter mais O E-PRI de Vancouver Da temporada 2022 É isso aí gente Fórmula E no Brasil Tomara G3 chegando Na próxima temporada Essas são as novidades Dos carros elétricos E também Bienal de BH Quase heróis Em lançamento presencial Anotem Dia 17 Terça-feira Daqui a duas semanas De 6 às 8 da noite Eu espero vocês E aqui também Sempre TVT Dessa quinta-feira Tem Vila Nova Gile Viledeve Que saudade Tchau, tchau